Oi gente, como é que vocês estão? Olha só, pra quem não sabe, hoje eu moro em São Paulo e vim a Goiânia pra fazer um trabalho Olha quem que eu encontrei Cara, a primeira pessoa que me deu um trabalho logo depois que eu saí do segundo grau que é o Vavá e eu me surpreendi como ele tá magro, saudável, bonitão porque ele tá lá com seus 55 anos e assim, cara, tá dando um baile e muito molequinho de 20 anos aí que só quer saber de cachaça e comer besteira e aí, claro, que eu perguntei pra ele como é que você conseguiu isso? Você fez cirurgia? Ó, tem um bichinho aqui Você fez cirurgia? Tá fazendo dieta? Tá se matando na academia? O que que você aprontou pra conseguir esse shape e essa saúde toda? Sabe o que que ele me falou? Eu aprendi a comer Só isso, simplesmente assim, na lata Eu falei, mas como assim? Como assim você aprendeu a comer? Aí ele me contou do Ale Eu chamei ele de Ale porque hoje ele é meu amigo E foi dessa forma que eu conheci o método saudável já E aprendi a comer bem E a me alimentar melhor E ter saúde, ter boa forma E isso tudo E eu tô aqui hoje pra mostrar quem que é essa pessoa que fez um milagre na minha vida Oi! Tudo bem? Oi, Ale! E aí, moçada? Gente, esse é o Ale, né? De quem eu tava falando Tudo bem? Posso contar um pouquinho de você? Fala aí Posso? Ó, vou contar uma coisa que eu vi Há um... Acho que desde quando a gente se conheceu O Ale era gordinho Muito, né? Muito gordinho Quando eu o conheci, ele já tinha emagrecido bastante Hoje tá bem mais magro Mas me conta Como é que você conseguiu atingir esse shape aí? É o seguinte, né? Primeiro... E aí, pessoal? Tudo bem? É... Na verdade, eu passei 10 anos tentando emagrecer, né? 10 anos E foi muito complicado, muito difícil Eu tomei remédios, anfetaminas Eu fui pra Mona, fui pra Porex Aquele outro, como é que é? Sibutramina Que dá um estresse horroroso, né? Estresse, depressão Coisa ruim Tentei de tudo, né? E não consegui emagrecer de jeito nenhum Dieta restritiva Passar fome Aquela loucura toda E no final das contas O que que acabou rolando? Depois de muitas tentativas frustradas Cheguei a 108 quilos Perdi 12 quilos em 8 semanas Nossa! Isso tudo, eu não sabia disso 25 quilos em 6 meses E 34 quilos atualmente Você não é médico, né? Não Como é que você criou esse método? Não sendo médico Como é que eu poderia levar um programa Para as pessoas que... Tivesse um embasamento científico Tivesse um embasamento científico, né? Nós juntamos uma nutricionista Um personal trainer Uma psicóloga E um fisioterapeuta Que fazem todo o embasamento científico do método E aí sim A gente procurou Fazer alguma coisa Que pudesse ter confiança Para qualquer pessoa Que entra no programa É, então as pessoas não precisam se preocupar De onde vem o conhecimento Não é só uma experiência sua Não, não é uma brincadeirinha É, ah, eu experimentei o negócio E o trem funcionou Então eu vou passar para frente Não Eu sou coach E trabalho há 20 anos com educação Então a gente está unindo Uma equipe que uniu Conhecimentos de todos os lados Para dar o melhor Para a pessoa que entrar ali Então, ou seja Você cuida da parte da cabeça Do psicológico Da metodologia de ensino Da parte do conhecimento científico Do que vai ser feito E por isso que dá tanto resultado Tratando a saúde Tratando a saúde É, porque tem uma Quem me conhece Sabe que Eu sempre disse que Hoje eu tenho o corpo que eu tenho O shape que eu tenho Porque eu comecei a me preocupar Com a minha saúde Porque quando você começa A pensar em emagrecer Em ter um corpo bonito Só pensando na estética O resultado não vem Então assim Ele se externa A partir do momento Que você começa a cuidar da sua saúde Sua pele melhora Seu shape melhora Sua autoestima melhora E assim A autoestima lá em cima Acabou, né? E foi bom você falar sobre isso Que na verdade Também eu tenho Eu tenho seis parentes Que são bariátricos Caramba E meu pai infelizmente Morreu de câncer De câncer O bariátrico até consegue Chegar às vezes No corpo dele Mas ele tem problemas Para tomar vitaminas Remédios Tem umas intolerâncias Restrições de alimentação Um monte de problemas E eu também estava A caminho da bariátrica Certo? Antes de descobrir Esse método Dessa forma Onde a gente consegue comer Se alimentar muito bem E não passar fome O histórico da sua família Te fez psicologicamente Acreditar que A forma de você emagrecer Seria Outra vez Na bariátrica Ou no remédio Assim A gente não tinha o conhecimento Dentro da nossa família Por isso Por isso Por isso Que a gente foi buscar Junto com os especialistas Para que tudo ficasse Na melhor forma possível Aí você começou agora E agora está passando Para frente Aí eu passei Dos 108 quilos Para os atuais 81 Foram 34 quilos A menos E hoje Já são mais de mil alunos Em todo lugar No Brasil É muita gente Do mundo E por que Assim que você Resolveu Difundir Esse conhecimento Que você adquiriu Com a experiência E com toda a sua equipe De trabalho Olha São muitos motivos Primeiro Eu realmente me apaixonei Pelo projeto Porque teve uma mudança Na minha vida pessoal Todo mundo quer ficar bonito Todo mundo quer ficar na estética Todo mundo quer ter uma saúde melhor Mas tem algumas coisas Assim Por exemplo Meu pai não está aqui hoje Por causa do câncer Minha mãe Eu vejo todo dia Que tem sofrimento Realmente E vários primos E amigos A respeito Dessa questão da bariátrica Sendo que não precisa Precisa Assim Uma alimentação adequada Talvez pudesse ter salvado O meu próprio pai De estar aqui E talvez Você que está assistindo Que é pai Que é mãe O seu filho Você possa querer crescer Vendo o seu filho E não Estar com série de doenças De problemas E ter uma vida bacana É porque a saúde É como eu sempre falo É nosso maior bem Então assim Se a gente encontra Um método Saudável Que não seja extremo Igual a cirurgia Por exemplo Cara Abraça E Ale Eu no site Vendo alguns comentários Alguns post Muita gente critica O fato de ser cobrado Esse método Já que você quer Ajudar as pessoas Como assim que é cobrado Olha O nosso propósito É Alcançar Transformar A saúde física E mental De um milhão de pessoas E ajudar O maior número De pessoas possível Foi até legal Você falar sobre essa pergunta Porque A gente faz isso Na intenção De ter duas frentes Dentro do programa Uma é gratuita Então nós temos Por exemplo Uma série de vídeos No aberto E gratuito No próprio YouTube Nós temos No nosso portal O site tem bastante material No site Muita informação bacana Quem quiser copiar Inclusive as minhas receitas As minhas top 7 prediletas Eu tenho uma receita Aquela Tem uma de abacate Cara Maravilhosa Que eu acho sensacional Já foram mais de 40 mil Downloads Dos nossos livros De receita Gratuito Entendeu Então existe uma parte Que é gratuita Só que existe Uma outra parte Que é extremamente acessível Muito barata Com Pra que as pessoas Possam ter Uma estrutura Um método E um acompanhamento Diferenciado Com todo o coaching De uma forma mais Sistemática É mais direcionada Pra cada pessoa Que é um curso online Feito pela internet E assim Como é que funciona Esse método Olha O método Basicamente Vamos pensar Que você não aprendeu Nasceu aprendendo a dirigir É Nem andar de bicicleta Nem por exemplo Fazer maquiagem É Sei lá Emagrecer pessoal É uma habilidade Isso que a gente tem que entender É uma habilidade Assim como dirigir um carro Fazer uma maquiagem É outra coisa Se você aprender o passo a passo Tiver as informações corretas Tiver a orientação certa Um grupo bacana Que te ajuda Um coach Que te dá o passo a passo Você chega lá Então o método Funciona basicamente Em três passos O primeiro passo É te dar instrução Através de um portal Em videoaulas Com toda a orientação Que você precisa E também dentro De um grupo fechado Onde a gente Ajuda um ao outro Eles estão sempre aconselhando Dando dicas lá Isso Então tem o portal Tem o grupo Onde você recebe Essas informações O primeiro passo É a instrução O segundo É o entendimento Nada garante Que você entendeu Exatamente A informação Que foi passada Para você Então o que a gente faz A gente faz um processo De feedback Onde a gente verifica Se você está indo Para o caminho certo Ou errado É como se você estivesse Em Goiânia Indo para São Paulo Em Goiânia você está gorda Em São Paulo você chegou lá Está magro e está saudável Você tem que seguir Aquele caminho Sem des... Só que no meio Daquele caminho Às vezes você pega Uma estrada errada E com a nossa orientação No programa O que acontece A gente vai te deixando Na estrada certa Mais na linha reta Na linha reta Para chegar lá Naquele ponto Com o emagrecimento Isso é o segundo etapa Deu instrução Entendimento Verificação Entendeu direitinho Está no caminho Aí sim você parte Para a ação Com absoluta clareza Sabe o que fazer E aí gera os resultados Incríveis Como o meu De 34 quilos Como por exemplo O Ricardo Abraço Ricardo Para você do Rio de Janeiro Ele entrou com 150 quilos E ele perdeu 52 quilos Em dois meses Foi incrível Nossa é muito Não O Vá Vá mesmo Quando eu encontrei com ele Ele saiu dos 95 para 87 Em uma semana Uma semana Se não me engano Uma semana E aí depois Ele chegou até 80 quilos Ele até brincou Assim com o pessoal Falando Que ele estava magro demais Que ele tinha que ganhar Um pouquinho de peso Que ele tinha emagrecido Ele até voltou A fazer judô Ele me encontrou Ele tinha parado De fazer judô Porque estava gordinho Aí ele Quando ele conseguiu Emagrecer com o método Aí ele voltou Até a praticar o judô É Isso é um dos maiores desejos Inclusive De muita gente que procura Exatamente Qualquer pessoa Pode fazer o método Com certeza Qualquer pessoa Pode fazer o método Tá tocando o celular Não deveria Deixa o poder Pronto Vamos continuar Agora vamos ver Que aqui é um take Só Então quem pode fazer o método Olha Eu vou te primeiro falar Quem não pode Pessoas que estão assim Extremamente sabe Fechadas Para o aprendizado Pessoas que realmente Acham que tem que ficar sentada Tomando Coca-Cola Café e pizza O dia inteiro E quer emagrecer E vai resolver Não Levanta desse sofá E toma uma atitude Tomar uma pilulazinha Tomar um remédio qualquer Para essas pessoas Não é Não funciona Vai funcionar Para quem está disposto A ter uma mudança No seu interior Na sua vida Aprender um novo caminho Sem sofrimento Isso que é importante Sem passar fome Sem sofrimento E somente Tendo informação correta Direcionamento correto Para fazer as ações No seu momento Sem passar nenhum tipo de fome Sem Isso é muito importante Porque quem me conhece Sabe o tanto que eu sou a draga O tanto que eu como E fico estressado Quando eu estou com fome E assim Eu emagreço Tenho o corpo que eu quero E não passo fome De jeito nenhum Porque isso é extremamente importante Acho que todo mundo quer Ninguém quer passar fome E ficar magro É só seguir você no stories Me segue no Instagram Vocês vão acompanhar A gente vai colocar no Instagram Vocês vão ver Como é que é a minha rotina Como é que eu não passo fome E como eu como o que eu quiser Exato Então assim Para quem é Tem muito empresário Tem gente que não tem tempo De jeito nenhum Não gosta de ir para uma academia Não quer Ou tem gente que não pode Por exemplo A pessoa casa às vezes Fica um pouco mais gordinha É meu peso Tem um problema no joelho Aí o cara quer voltar A jogar bola É para essa pessoa Que quer voltar a jogar bola Quer voltar a entrar Nas suas roupas No guarda roupa Chegar na loja Vestir uma roupa bacana Se sentir atraente Sexy Melhorar a sua vida sexual Com a sua esposa Com a sua esposa O homem está super vaidoso E o homem está super vaidoso Vário e tudo mais Então tudo isso é Com a alimentação saudável Você consegue É para essas pessoas o método Para quem realmente Não tem tempo E precisa aprender De uma forma simples De comer E não comer comida cara Também É outro ponto É muito rápido É muito rápido Porque a gente é meio imediatista A gente quer uma coisa rápida O detalhe importante é o seguinte O resultado vem rápido Para quem entende rápido Se você entender o método rápido Nos objetivos 1, 2, 3 Vai vir rápido Agora tem gente que demora um pouco mais Para entender A curva de aprendizado é mais devagar Porque o importante é isso Entender o que tem que fazer Está claro Aí você vai lá e faz Aí você faz com clareza E tem resultado rápido Exatamente Você obteve o conhecimento De como você consumir os alimentos Você emagrecer Ter uma vida saudável Seu cabelo Sua pele melhorar Vai fluir naturalmente É isso aí Exatamente E Ale Tem como a gente te encontrar pessoalmente? Eu estou aqui pessoalmente Mas o pessoal lá de casa Quer saber Se tem como te encontrar pessoalmente Olha Hoje em dia Não tem como você viver pessoalmente Saudável Eu já não tenho Um local de atendimento O nosso local de atendimento É a internet aqui Para a sua sorte É o seguinte Vai ter até um link Em algum lugar Que você clicar Você pode ver o vídeo de apresentação Procura na tela E iniciar imediatamente Todo o processo é automatizado Você faz a sua inscrição Entra no portal E você já inicia imediatamente É tudo por internet Nada é pessoal Você não recebe nada em casa O que você precisa é ter Uma conexão Uma boa conexão de internet Pode ser acessado celular Tablet, computador Ou até smart TV Eu que viajo muito Quem me acompanha sabe Tanto que eu viajo o mundo inteiro Eu acesso em qualquer lugar Estou sempre acompanhando Estou sempre vendo os vídeos do Ale Então assim Não tem problema Não tem hora Não tem desculpa E onde é que as pessoas te encontram? No site Vamos ver se a gente põe aqui Tem o blog Saudável já Puxa um acorde Vamos fazer certo Pronto Desceu o site Vai virar uma bagunça Mas é isso aí Você pode acessar o nosso portal O nosso site Hoje são mais de mil mensagens diárias Então eu faço esforço Às vezes de 10, 12 horas Para estar ali E ir respondendo Pessoa a pessoa Então pode também mandar O WhatsApp Se você quiser Ou clique Se você está realmente Com pressa Se você quer começar agora É só clicar Procura o link Clica aí Vamos puxar aqui Vamos lá Vai aparecer aí Clique E já começa Gente Começa Atitude Atitude É tudo na vida É isso aí Não é não? É isso aí Então Saudável Saudável Já Saudável MAYOR Digital E Toda Toda morir identificar Toda 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 Obrigado.